Atenção, Legado é um profissional treinado. Não tente replicar nada que você veja neste vídeo. Olha aí pra galera, mano. Olha o que que é feito, Juan. Olha, pelo amor de Deus, velho. Meu Deus do céu, velho. Família, tamo colando agora. Quando come se lambuza. Gravação, carnaval. Pau quebrando o BH. Esse vlog aqui vai ser os dias de carnaval. Só uma revoada. Vamos tentar fazer umas pegadinhas públicas também. Hoje nós tamo com, sei lá, mano. Karate Kid Barney, entendeu? Rochão. Juan tá como? Eu lancei e falei aqui, ô, Juan. Manda uma saia, mano. O camarada vem pra lançar uma sainha. Ah, não, mano. O cara é foda. É isso aí, família. BH é nóis. Hoje a gente vai ficar na boca, mano. Você vai me dar um beijo. Beijo na boca? Beijo na boca. De língua? De língua. Não. Gente, a gente pegar a leptospirose. Pegar lesfistospirose. Les... lesfisto... Doença de rato. Vem aqui, mano. Você tá maravilhoso. Juízo? Só isso? Você tem SD? Sim. Esses jovens que derrem, sejam 20 pessoas, mano. É muito a leptospirose. Cara, não quero. A mãe tá atindo. Depois ela vai aparecer aqui para dar... Vários conselhos para vocês. Filha, família, já que nós estamos saindo sem camisa, isso já tem... Já fica fibrado, viu? Ai, você... Chegamos já, família. O bagulho já tá frenético. Vamos tentar encontrar aí meus primos. Dá um liga, Zé. Quando come, se lambuza. A parada aqui já tá bocando já, velho. Vamos ver o que que pega aí. Tá tentativa de nós. Bora, bora, bora. Ele vem de quê? Vem de luta. Alguém morreu, aí vem. Esse é o Juan, depois de uma ousadia. Hoje eu não vou ficar bêbado. Não vou ficar bêbado. Pai de aranha, manda um recado para a galera aí. Ô, Merdini, seu vagabundo, cadê você? Tá te traindo, te deu sumiço. Tá me traindo o coquetop, você tem oito pindos. Meu amigo, que que é isso aí? É uma vela de Natal. Fala aí, o que que é isso aí? Uma bombona. Uma bombona? Cabo de vassoura. Cabo de barraba. É o pirulito do Bob Marley. Pirulito. Nós já esteja com vocês, mano. Tem preconceito com essa cor, eu não gosto. Não gosta dessa cor, mano? Que que ele te fez, velho? Eu não gosto, simplesmente. Ô, mano, é pela ódio, é suave, caralho. Ah, te tô tosso. Te tô tosso demais, cara. Manda um oi aí. E aí, bom, 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 bom. Você vê que fez? Esse é o Juan, depois de dois gols. O relato aqui ao vivo. O Juan é alcoólatra. Alcoólatra. Você já tá ligado. Alcoólatra, foi ele, virou uma lata. Manzinha, tu não aguentou. Bebeu três litros d'água, tá comendo. E se não, ele ia desmaiar no meio da galera. Você segura aqui pra mim? Não é bicho, não. É, não, não, não. Aí, infelizmente, agora a gente é namorado e namorada. Beijo na bochecha. É isso, é nóis. Ô, moça, fica comigo que eu te faço esquecer o João. Ah, o João. Hã? O quê? João. Porra, pelo amor de... Você não tá lembrado? Aí, já tá funcionando, pô. Se fuder. Ô, moça. Tem um amigo meu que tá logo ali. Ele tá querendo ficar com você. Tá logo ali. Beijinho, beijinho. Ah, aí, ó. Você que é inimiga da peça? Que a peça é inimiga da perfeição. Beijo, beijinho, beijinho. Aí, ó. Moça, você produz conteúdo? O quê? Você é influenciadora? Não? Qual que é o Instagram? Eu só falo. Vou fazer uma parceria, pô. Por que prazer? Eu compro a Aliança e você posta divulgando namoro. Eu vou me beijar, conquistar o grupo. Fala sério. Eu vou me fechar o meu traque, o peito dessa... Hoje ela quer me dar, só porque o ouro é famoso. Ô, velho, você me usou. Ô, Iza, querendo aproveitar. Joga meu arroba, joga meu arroba lá. Você me beijou, velho? Ah, eu? Joga seu arroba pra galera. Ó, gente, eu vou falar meu arroba. Meu arroba lá. Você chega aqui, os neguinhos tá com meu Alan House. Virou Alan House, o DDM, mano. Cruzado, bravo. Apostando, vendo o jogo. Apostando. Futebol, cerveja. Mas é, o que é isso aqui? Uai, cheio de leve. Carnaval, né, Zé? Começou, né? E aí, é DDM, Zé? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tranquilo, né? Estão tão bernatural. Luciano Huck? O que é isso? O que é Luciano Huck? Que ele é tucano, pô. O asiático deixou o fim falando. O japonês assistindo um time dele. Eu vou tomei seu cu, fico da puta. Moto, moto, Zé? Os anos de experiência, Zé? Deixa eu ver. Essa dessa fantasia, Zé? Mostra aí. Pega o Japão, Inácio. Tô com quem? Boa anzada. O carnaval desse ano de BH vai ser o maior de todos. Do Brasil, Zé, ou não? Não, Brasil não. Salvador. Salvador regaça BH. Top 3, top 3. Top 3, top 3. Tão partindo aí pra calorada, tropa. Isso aqui é algo que só a DDM tem mesmo, viu, Zé? Banheirão, só com as assinaturas da galera. Daquele jeito. Fala aí, Zé. Tem que fazer uma pose, Zé. Faz uma pose aí que vai fazer um edit aqui, aqui. Vai. Janzada produz conteúdo aí também em BH, família. Deixa eu me arrombar aí pra galera. Me seguir, velho. Jean Felipe C. Você é de cachorro. Hoje eu só bebo se o cachorro falar Oswaldo. Oswaldo. Será temos um novo competidor? Jamais. Não tá ligado que o vulgo dele é Arthur, o rei delas, né? Qual que é o do Jean, Zé? Eu ouvi que é Arthur, o cachorrinho. Zé. Só vive na coleira. Zé. Ó que tristeza profunda. Quando a bosta bate na água e a água bate na bunda. É nóis, tropa. Vamos partir agora pra calorada aí, Geralzinho. É nóis. Ô Zé, dois minutos, mano. Nós já tava saindo o bagulho e começou a ser louco, Zé. Daqui a pouco a gente cola pra revoada, que senão não dá, não. Quanto que você quer pra você correr no meio da chuva ali? Muito dinheiro, mano. Cinquentinha, mano. Cinquenta quanto? Sete mil reais. Bucaninha. Esse aqui, Zé, ele além de ser da comunidade, ele é líder dos Aaspa, ligado, Zé? Ele que comanda o bagulho. Aqui, deixa eu falar um negócio com você. Se não fosse por causa dessa cerveja aqui, ó. Dessa cerveja aqui, ó. Olha onde nós tava aí agora, ó. A cerveja salva vidas, irmão. Você bebe aí, bebe aí que eu sei que vai acabar essa treme dele. Calma aí, calma aí, calma aí. Bebe aí devagar, isso. Vai se acalmando, isso. Pior que eles falaram, senhor Zé, não, mano. Vamos beber mais uma, Zé, antes de sair. Foi lá, pegou a cerveja, já começou a cair o mundo, mano. Vida de solteiro, ei. Vida de banheiro. Se beber, não dirige. Vou falar. CS composto, é tipo assim, ó. Tem que falar a palavra que não começa com C e nem com S. E não pode, tipo assim, guarda-chuva, tá ligado? Ô Zé, DDM sempre fortalecendo e patrocinando na canelinha. Pode ir? Puxa pra lá, vai. Blusa. Vestuário. Três, dois, um. Jogo. Truco. Guerra. Rússia. Ucrânia. Marrocos. Fuzil. Arma. Pistola. Órgão. Três, dois. Organização. O que organização tem a ver com órgão? Toma, tá? Que isso, ó. Recebeu o truco, toma, tio. Toma. Tá pronto pra essa? Galáxia. Universo. Meteoro. Estrelas. Brilho. Iluminação. Luminária. Três, dois, um. Eu até prefiro, eu até prefiro. Esse moleque é safado, mano. Galáxia. Vale repetir? Galáxia. Repetir de fato é uma regra. Você não pode repetir na mesma rodada. Ô Dudu, mas esse aí é lógico. Tamo rolando aqui, troca. A chama ali, passando no rolê. Tá rolando aqui no naipe. Aí, ó. O pessoal aí, ó. Animadíssimo. Uhul. A gente, né? A gente tá animadão. Tá aqui, né? Cria agora aí pra eles, é. Um nome pra eles. Gê é um quê? Zé novinho. Gê é um zé novinho, meu filho. É isso, mano. Agora já era. Ô Zé, chegamos. Até que fim, né, mano? Filma essa revoada aí, Zé. Dá um giro. 360 graus. Chuta um conteúdo aí, Zé. Quê? Chuta um conteúdo no colo do seu pai. Do jeito eu dou, eu não chuto nada. Dicas com o Juan, Zé novinha. Chegou no rolê. Qual que é a dica? Falei, Juan. Tô tonight. A dica é chegar posturado, tá ligado? Aí você já começa a ter uma visão panorâmica. Abraço cruzado. Abraço cruzado. Você avista o alvo. Quando você avistou o alvo, você já mete a cantada, tá ligado? Vou demonstrar aqui com o meu amigo a cantada. Você conhece a onça? Não. Não? E a pintada. O resultado é nove em dez. Pois é. Última calorada que nós solamos aqui. Volta aí, hein? Vlog oito. Manda azul. Vocês trabalham na lotérica? Não. Porque eu tava doido pra ver sua raspadinha. Os neguinhos fizeram disputa de cantada, vários bagulhos muito loucos. Volta o vlog aí e assiste, hein? A gente tem que usar o Pokémon Jean, Zé Novinho aí, mano. Essa carta é forte, essa carta. Já tá valendo? Já tá, já tá. Aqui tá eu e você aqui. Ficou indo embora, sabe? Pra minha casa, infelizmente sozinho. E eu quero te desejar a noite. Que noite. É, porque boa só seria se você tivesse indo embora comigo. Eu acho que um beijo na bochecha eu mereci. Aê. Mas agora é o papo reno. Tem um amigo meu ali em cima que eu quero ficar com você. E ele é bem bonito. Sabe quem quer? Sabe quem quer? Quem? Eu. E o beijo. Mas é um selinho. Selinho, aí, ó. Selinho. Aê. Lança aí, lança uma aí, lança uma aí. Vou lançar uma boa. Cadê a próxima aula? Qual que é a boa? Qual que é a boa? Vou chegar na manhã e vou falar, na moral, pra burreta, essa roupa sua tá fria pra caralho. Eu prefiro você sem ela. Mas olha só, hétero, top. Se é top não, é bom. Ô, Zé, rua, né, Zé? Vou ajudar daqui a live, né, viado? Uma desgraça, Zé. Eu fui o mesmo tomando fora. Tomando fora, não. Ela que não teve capacidade de ver a beleza. Qual que é o seu nome? Alessandra. Seu pai é mecânico? Eu, por quê? E você fez meu pepino e cresceu. Agora, valendo um chocolate, tá ligado? Quero ver se você sabe. É só completar a música, tá ligado, irmão? É o Brasil. Jogou da galera. Quem é homem e não sabe essa porra? Pois já. É o Brasil. Valendo e vanilla. Vale de favela. Eu tô muito chato, esse cara tá muito bêbado, mano. Não sei qual é a coisa dos dois. Jean? In the end, não, né? Fuck you? Fuck you. Fuck you mesmo, não. Fuck you do, irmão. The books on the table. Aqui com quem, Zé? A linda. O brabo. Laí mecânico. Thompson. Aqui, ó. Vocês estão ligados que esse local aqui, ele foi o ganhador, né? Nós vamos fazer um campeonato, hein? Zé novinha contra Thompson. Você pega amanhã mesmo? A mulher é homem, não. Tá pra jogo. Pois é, vamos fazer a competição, Zé. Disputa de cantada. Seu nome, seu bairro. Ó, temos o primeiro competidor. Cheipado, famoso. Influencer digital. Barriga de chope. Cadê o segundo competidor? Thompson. Ô, Thompson. Ô, Thompson. Ô, Zé. O segundo competidor fugiu, viado. Chuta o conteúdo. Mentira. Chuta o conteúdo. Mentira. Clube Atlético Mini. Primeiro competidor. Segundo competidor. Vai, lança. Lança a cantada, vai. Tudo aqui, né? Tudo. Quando você for passar essa rua aqui, você toma cuidado. Por quê? Porque se o carro não te pegar, eu pego. Segundo competidor. E deixa eu te perguntar um negócio. Eu já fiquei com você? Não. Então tá na hora de a gente dar um jeito nisso, né? Primeiro! Marmelada! Selin, Selin, Selin. 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 Beija. 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 O bagulho que é doido, porra. Tá ligado, caralho? Cadê o segundo competidor? Olha lá, olha lá, velho. Olha o segundo competidor. Nem vou tentar. Ele foi na amiga. Ele foi na amiga. É nóis, tropa. Tamo junto. E também, confira as peças de Legas Company. Legas Company, família. Minha marca de roupa, lançamento. Confere aí, primeiro link na descrição. Para vocês que gostam de andar trajado. Confere aí, primeiro link na descrição. Goodbye, adiós, sayonara. E aí E aí E aí E aí E aí